Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, eu sou o Iago Martins, você tá no meu escritório e eu sempre acho que essa cadeira tá torta. Tá torta essa cadeira toda? Ela tá quebrada, eu quebrei minha cadeira? Não, ó, tá retinha, né? Tá retinha, é. Torto tô eu, pelo visto, né? Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, eu sou o Pastor Iago Martins, você tá no meu escritório... Eu falo, eu sou o Pastor Iago Martins ou só sou o Iago Martins? Você é muito bem-vindo da Teologia, eu sou o Iago... Eu tô ficando maluco, é o Zayme, eu que é isso. Eu tô perdendo tudo já aqui, eu não sei mais como é que é. Não sei onde é que eu tô, qual é o meu nome, hein? Seja muito bem-vindo ao Teologueiros, eu sou o Rodrigo Biba de Aquino e esse é o Vai na Bíblia da Semana. É isso, eu vou mostrar todo mundo aqui, tô maluco. Eu sou o Iago, esse é o Pergunte ao Pastor, vocês sabem onde é que você tá. E aí perguntas teológicas vocês mandam lá no meu Instagram. Namorada tem 18 anos, já tenho dinheiro pra luz casar, podemos noivar? Em tese sim, né? Essa dúvida não tem que ser perguntada pra mim não, tem que perguntar pros pais dela. Você pede a mão em casamento pro pai. É minha filha? Não é minha filha, então não sou eu que vou autorizar esse namoro, meu filho. Você não pergunta pra pastor na internet não, você pergunta pro pai da moça, entendeu? Ó, a sua filha tem 18 anos, eu tenho dinheiro já pra casar, a gente pode noivar? Você tá pedindo a mão pro pai errado, certo? Procura lá o pai da menina. Posso namorar uma menina que não é da igreja, mas acredita em Deus e pede ajuda com coisas espirituais? Patrão, vamos lá, né? Julgo desigual. Você tem vídeo feito sobre isso aqui no canal, sobre julgo desigual. Você pode assisti-lo e vai explicar claramente sobre por que você não namora com descrentes. Ah, mas a menina não é da igreja, mas ela acredita em Deus, ela tem dúvidas sobre coisas espirituais. A Bíblia dá um nome pra esse tipo de gente, é inimigo de Deus, certo? O nome que é dado é servo de Satanás. É alguém que tem um coração de pedra que se pudesse mataria Jesus de novo. Então não existe quase crente, não existe alguém no meio do caminho, não existe amigo da fé. O que existe é crente e descrente. Ela é descrente. Ela não participa da mesma fé que você. Quando ela encontrar Jesus e demonstrar uma vida fiel de serviço e amadurecimento no Senhor, aí você pensa em namorar com ela. A galera manda perguntando na caixinha como tem limite, manda assim, só as... É só consoante e resumido, assim, tem que decupar o que a pessoa tá dizendo. A pessoa escreve assim, ó. Primeiro, você precisa de outras pessoas pra ajudar a averiguar se ele é realmente tão maduro teológico e espiritualmente. Porque talvez você só tenha uma expectativa errada, tá esperando um pastorzinho ao invés de um cristão, né? Então tem que ver o que é que isso significa. Ele ama o Senhor, ele ama a Deus, ele serve a igreja, ele serve as pessoas, ele é perdoador, ele se arrepende dos pecados, ele é misericordioso e gracioso, ele tem os frutos do Espírito. São essas coisas que você tem que procurar pra saber se ele é maduro espiritualmente ou não. Se ele é um namorado maravilhoso, isso, sabe, como é que ele pode ser um namorado maravilhoso sem ter os frutos do Espírito? Sem ser amoroso, gracioso, paciente, perdoador. Quando você diz que ele é um namorado maravilhoso, mas ele não é maduro espiritualmente, eu não sei como é que isso funciona, sinceramente. Porque aquilo que vai dar pra ele relacionamentos maravilhosos é justamente ele viver de uma forma que represente a graça e obra de Deus na vida dele. Então eu não sei. Se ele é imaturo espiritualmente, então não vale a pena casar com um homem que é imaturo espiritualmente. Mas não sei como alguém que é imaturo espiritualmente pode ser um namorado maravilhoso. Então vai ser aquela velha, procure seu pastor, certo? Agora virou só pergunta esquisita de relacionamento. Cara, eu não sei, eu não sei. Eu não sei o quanto ela ser sã é importante pra você. Eu não sei o quanto ela ser uma pessoa feita às provas científicas óbvias acerca do formato da Terra é importante para o seu relacionamento. Existem outras coisas atrasadas a isso? Ela é antivacina? Ela, certo? Porque geralmente sim, negacionismo científicos geralmente são inocentes, não é? Ah, eu quero ver a Terra é plana. Não faz nenhuma diferença, a pessoa vai continuar usando o GPS que é baseado no sistema de Terra Redonda pra tomar suas decisões. Ela vai continuar entrando em avião e o avião vai continuar tendo que compensar a curvatura da Terra no cálculo de rota do mesmo jeito. A vida dela não muda nada. Agora, tem outras coisas aí envolvidas nessa postura anticientífica. Então ela não quer vacinar os filhos, acha que vacina causa autismo. Qual é os outros problemas atrelados aí? Aí pode ser realmente uma coisa séria que vai ser um problema pra vocês. Que é isso que tem tanta pergunta de relacionamento. Você e Isa namorado por quanto tempo? Namoramos, infelizmente, por seis anos, porque éramos dois moleques sem instrução. Não tinha ninguém no YouTube pra fazer um videozinho bom explicando que namorar por muito tempo era coisa de gente doida. Nossos pastores, nada era a mesma coisa. Naquela época, a igreja não é o Pentecostal, ninguém tá nem aí pra tua vida. Então a gente namorou por muito tempo. Namorou por muito tempo. Mas graças a Deus, Deus transformou o mal em bem. Um namoro longo, que não é uma coisa boa, se tornou um casamento muito feliz, graças a Deus. Como a Bíblia vê a astrologia? A Bíblia vê como algo errado. Deus criou o sol, criou os astros, as estrelas. A Bíblia diz que foi para marcar os tempos. Então, dia, noite, ano, mês, esse tipo de coisa, existe porque Deus inventou. Mas só isso. Sua personalidade não é afetada pelos astros. Quem você é não é afetado pelo horário, o dia, ou como as estrelas estão postas no céu na data do seu nascimento. Não tem nenhuma comprovação científica disso, nenhuma comprovação experiencial acerca disso. Não existe nada na Bíblia que defenda esse tipo de ideia. Iago, é certo seguir influências católicos? Às vezes acho que influencia inconscientemente, mesmo sabendo discernir que não é bíblico. Veja, é importante que você entenda o seguinte. Você pode seguir pessoas de outras religiões que estão falando de outras coisas que não vida com Deus, certo? Então, alguém que está ensinando sobre educação, de filhos ou qualquer coisa. É católico, é ateu. Você está ensinando uma coisa útil, você pode olhar para aquilo ali e chegar a alguma conclusão acerca do que está sendo dito. Agora, todos esses influências, eles tentam apresentar para você tanto uma perspectiva ligada à própria fé. Então, por exemplo, mães católicas muitas vezes são mães ritualistas que acreditam em um tipo de transformação da criança de forma muito externa. Então, você vai perceber que a pedagogia delas envolve muito decoreba, envolve memorização de muitas coisas, mesmo não entendidas. Envolve uma vida de fé extremamente ascética, baseada em repetições de rezas, em frequências amissas, que muitas vezes não fazem nenhuma cosquinha no coração da criança que deve ser tratado em primeiro lugar. Então, isso é um exemplo aí de um problema que você vai encontrar, por exemplo, em alguns influências de outras religiões. Agora, mais grave do que isso é o padrão de vida boa que é apresentado. Esses influências vão tentar mostrar, de forma inconsciente para você, que o tipo de vida que eles vivem é um padrão de vida boa. E este modelo vai tomando conta daquilo que você imagina que é progresso, que é o bom, que é o belo, que é o justo. E é muito provável que você possa tomar esse padrão de vida boa para você e não ter palavra de Deus lhe incentivando a viver de uma forma diferente. Então, você segue o cara do coaching, o cara do marketing, a influencer dona de casa, e eles têm um estilo de vida que é apresentado no Instagram, e que de tanto você se associar a ele, você acaba sendo convencido. Então, os valores são transformados para aquilo, ao invés de você valorizar aquilo que a palavra de Deus tem para dizer. Então, sempre tome cuidado. Cuidado com o que você segue. Viva a vida de igreja. A vida de igreja é a melhor forma de se proteger de influências de internet sobre o teu caráter e personalidade. Tá caindo água do ar-condicionado em cima de mim. Que é isso, meu Deus? Você aí que é técnico de ar-condicionado em Fortaleza, deixa teu contato aí nos comentários, que o negócio tá ruim aqui. Amizade entre homens e mulheres na igreja. Tem gente que não recomenda. O que achas? Homens e mulheres podem ter amizade desde que seja diferente. A amizade que você tem com o brother não é a amizade que você tem com a mina. Eu tenho vários amigos e amigas na igreja. Tenho amigos homens e tenho amigas mulheres. A amizade que eu tenho com homens não é igual à amizade que eu tenho com mulheres. Não pode ser. Existem assuntos que eu não posso tocar com mulheres. Existem liberdades que eu não posso ter com mulheres. Existem... Eu não posso ficar de conversinha mole com mulher por aí na igreja. Eu não posso ficar sozinho. Eu não dou carona e fico no banco do carro, só eu e a pessoa lá junto. Eu passo na marcha lá com o meu braço perto da perna da mulher, sabe? Tem coisas que você não faz por causa da possível tensão sexual que existe entre sexos opostos. Então sim, você pode ter amizade com mulheres da igreja. Assim como mulheres podem ter amizade com homens da igreja desde que haja um nível seguro de distanciamento. Que é percebido através de um exercício de bom senso e de cuidado, certo? Com relação à própria vida e à vida do outro. A mesma participação no Rap Mortis do Kami Kami. Foi, cara, é muito louco eu participar de rap, de rapper profissional, de gente que faz isso de verdade. Eu tinha feito o primeiro rap aqui em comemoração aos primeiros 500 mil inscritos aqui do canal. E participei do rap do Kami Kami, chamado Mortis, lá no álbum dele. Tô no álbum, eu sou um artista verificado no Spotify. Olha que loucura. Na época que eu fiz participação lá na música dele, eu escrevi minha parte da letra. E o que fiz, gravei aqui em casa mesmo com o microfonezinho aqui. Eu não vou cantar aqui porque, né, cantar sem a edição do estúdio depois é meio triste. Vai tirar parte da graça. Mas se você não conhece o Kami Kami, ele é, na minha opinião, certo? Ó, opiniãozinha minha. Tenho o melhor rap cristão. Hoje, em termos de letra, eu acho a letra dele, assim, uma cor muito boa. Escuto com muita frequência, escuto até cansar. Sei cantar várias de cor. Você celebra o casamento entre alguém cristão e alguém fora da fé? Não, certo? Eu celebro o casamento de dois descrentes. Mas eu não celebro o casamento de um crente com um não-crente. Duvido você cantar um corinho da Assembleia de Deus. É tanta glória... Não tem coragem, não. Não, tem muitos corinhos da Assembleia de Deus, cara. Tem um homem de branco dentro da congregação. Tem um homem de branco com um cântaro na mão. E ele veio te dar água pra beber. E ele veio te dar água pra beber. A gente cantava muito na igreja. Era bom. Tô indo morar sozinho esse mês. Tô feliz, mas com medo também. Qual o conselho? Conselho principal pra quem vai morar sozinho, certo? A primeira coisa que você vai fazer todas as manhãs quando acordar é tirar a carne do congelador. Porque se a carne não descongelar, você não almoça. Tá bom? Conselho importante aqui pra sua vida. Doutor, é errado o filho gostar de Harry Potter? Não. De forma alguma. É fantasia. E toda fantasia é boa. Desde que ela apresente valores que são bons. Ajuda a criança a exercer a criatividade. A criar mundos fantásticos que não existem. Lei Harry Potter é uma forma de criar esses mundos. A criança deve ser, obviamente, instruída pelos pais sobre o que é fantasia e o que é realidade. Aprender a tirar bons valores daquilo. E a gente tem que parar de besteira, de achar que a criança vai virar, sei lá, bruxo. Porque viu... Sabe? Eu vou virar um elfo porque venciou dos anéis, então. É mais fácil virar um orc, né? Troll pelo tamanho que eu tô comendo aqui. Vira um elfo, né? A pau. Pela minha altura, eu posso ser um hobbit também. Sabe? Não faz nenhum sentido. Se a criança vai ficar maluca da cabeça porque lê uma obra de fantasia, sabe? Ela então vai ficar curada rapidamente porque lê o Evangelho de Mateus e acabou. Sabe? Não é isso. Ninguém é influenciado em um nível tão profundo através de uma obra de fantasia. Se a pessoa tem uma rotina de leitura da obra bíblica acerca da realidade, que é a palavra de Deus, constante, frequente na vida dela, ela vai ter também outras leituras que vão ser úteis pra formar a imaginação dela. Isso é uma coisa muito boa e saudável. Estudar Kabbalah é errado? Deixa eu dizer o seguinte. Estudar nada é errado, certo? Qualquer coisa que você vai estudar, que você vai tentar entender, é certo. Estudar é uma coisa boa. Ah, eu quero estudar Kabbalah. Estuda. Eu quero estudar satanismo. Estuda. Quero estudar day trade. Aí já talvez seja pouco demais, mas estuda. Estuda o que você quiser. Entender coisas. Compreender ideias não é aceitá-las. Não é se tornar submisso a elas. Entender as coisas é bom. Você só não pode estudar aquilo que for, por si só, pecaminoso no próprio ato de estudo. Se você vai estudar pornografia e tem que entrar em site pornográfico, aí é ruim, é um problema. Se você quer estudar como funciona um assassinato e vai sair matando gente na rua, aí obviamente é uma coisa desgraçada. Mas se vai estudar uma doutrina, uma ideia, um fato histórico, não é problema, não é pecado. Você não é submisso àquilo. Então você pode ler qualquer coisa. Você pode ler Menkenf de Hitler. Leia, entenda, compreenda e rejeite. Estudar nada. De vez em quando rola essas perguntas assim pra mim. Ah, estudar tal coisa é errado, estudar tal coisa é errado. Nunca é errado estudar. Entender e compreender as ideias são sempre coisas úteis e boas pro seu crescimento. Então vai estudar. Eu estudo cada maluquice. Tem cada livro maluco nessa biblioteca aqui. Tem cada loucura que vocês nem imaginam. A gente estuda, lê, compreende justamente pra poder rejeitar com inteligência. Ai meu Deus, essas perguntas aqui não tem nada a ver. Vi que em uma igreja local teve presença de um prefeito pra pregar domingo. Existe algum problema nisso? Cara, o prefeito é pastor? Ele é cristão? Ele foi pra um seminário? Por que o prefeito tá pregando na igreja? Eu acho muito improvável, muito improvável que seja simplesmente um ato de serviço público, certo? Do evangelho. Acho muito improvável que esse prefeito seja simplesmente um irmão que chegou lá completamente desrelacionado de sua atividade política para levar o ensino e instrução da palavra de Deus. Ainda se fosse, questiona-se a prudência e a sabedoria de permitir que alguém que está em um cargo público eletivo onde toda e qualquer exposição é útil para ele no sentido profissional pregando, né? Permitir que essa pessoa esteja pregando na igreja no domingo. Eu não tenho nenhuma vontade nem vontade de ser, sei lá, vereador, candidato a prefeito, quer que seja. Não tenho vontade de me ver com política, não quero, não gosto, não é a minha vibe, certo? Se eu me tornasse prefeito, se eu me tornasse vereador, eu passaria todo o meu período eletivo sem pregar no domingo à noite na igreja. Podia até dar palestra sobre política, que é que lá na igreja, falar sobre assuntos variados, num ambiente menor, mas domingo à noite tem um problema porque a minha imagem se torna automaticamente atrelada ao meu ofício. E acaba que se o meu ofício se beneficia diretamente de exposição dentro do ambiente religioso, o culto se torna atrelado, veja, o culto se torna atrelado à minha própria atuação política. É muito complicado. Pastores que exercem o pastorado e são políticos eletivos, possuem cargos eletivos, cara, pra mim isso é muito problemático, é muito complicado. Não é o tipo de coisa que eu aprovaria que irmãos da minha comunidade, que um pastor auxiliar da igreja seguisse, né? Se você vai seguir por esse tipo de carreira, é normal que haja algum tipo de dessociação da imagem da igreja com você. Porque vai que você faz porcaria também, né? A igreja lhe apoia, você é um membro, você é pastoreado, você pode ter atuações na igreja, de preferência atuações que você não seja beneficiado pela exposição que você vai ter nesse campo de atuação. e cuidadoso com as coisas de Deus, tá bom? Esse é o Pergunte de Apoixão dessa semana, a gente tem vídeo aqui toda terça e quinta-feira, sempre às 10 horas da manhã, com dois dedos e teologia. Confere se tua inscrição tá aí. Se você tá assistindo o vídeo, não tá inscrito, você não está dizendo para a plataforma que esses vídeos são úteis pras pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo do nosso canal. E o vídeo de hoje, eu me apresentei, eu nem sei mais. Eu me apresentei, meu Deus. Vamos lá, se eu tiver me apresentado, deixa o engraçado aí. Se eu não tiver feito, fica o de novo. Seja muito bem-vindo a... Eita, como é que faz isso? Seja muito bem-vindo ao Deitologia, eu sou o Diego Magista, na minha escritória.